E aí, aqui é o Zoninho Games, tudo bom com vocês? O que? Eu não falei que ia trocar de máscara? Aquela era mentira, é essa aqui, ó Está certo Hã? Hã? Olha, que bonito Todo vídeo de unboxing eu vou começar com uma máscara diferente Agora foi tigrinho games, girafogames, enfim Playlist nova, que é o unboxing Já tem alguns vídeos aí pra vocês, não muitos Essa playlist é a mais fácil de zerar De assistir todos os vídeos que não tem muitos ainda A segunda, a ideia é ir postando cada vez mais Pelo menos um por mês E o vídeo de hoje, de unboxing, jovens Esse item, hein? Caramba Vou pegar ele aqui pra vocês, pera aí Conseguem ver o tia aqui atrás? Halo Limited Edition Needler Replica É uma réplica em tamanho real De uma arma do universo Halo Ô filhote Vamos dar uma besoiada? Vamos ver como é que é? Então simbora Dentro da caixa só vem dois isopores só Não tem manual, não tem nada, certo? Bom jovens, essa aqui é a Needler Ela é uma arma utilizada pelos Covenant Lembra lá da saga Halo que o tio fez pra vocês? Ela é utilizada pela Aliança, pela infantaria da Aliança O Master Chief também usa ela com uma mão só E ela é mó pesada Porque ela é feita em escala 1 pra 1 E ela pesa cerca de 4 quilos Então não é brincadeira não O isopor é preso aqui na frente e atrás Aí vem esses plásticos aqui envolvidos nos cristais Deixa eu tirar eles aqui pra mostrar pra vocês Needle traduzindo pra português seria agulha O nome dessa arma é Needler A gente não traduz nome do inglês pro português Mas se fosse traduzir ficaria agulheira Ou então um tipo de arma que dispara projéteis em forma de agulha A agulha no caso são esses cristais aí na cor roxa em cima Eles são o Blamite ou Blamite do universo Halo Que são cristais altamente explosivos Essa arma usa esses cristais como munição Geralmente quando a gente acha ela no gameplay A gente dispara algumas agulhas Aí quando ela esvazia a gente já joga a arma fora Dificilmente a gente fica segurando ela A gente usa um tempo e depois descarta Essa arma no caso ela tem de dimensões 73 por 20 por 50 Tem 4 quilos como eu falei em escala 1 pra 1 E ela também emite som E tem umas luzes de LED Que eu vou mostrar agora Aqui embaixo a gente coloca as pilhas Vem parafusado, já desparafusei Pra não perder tempo São 4 pilhas Daquela bem brutal mesmo Do tipo C Fazendo propaganda de pilha aqui Mas aí você coloca Fecha certinho Travou Aí eu vou mostrar ela funcionando agora Como eu falei Ela não vem com manual Então eu tive que ir fuçando E apertando um monte de coisa nada a ver Até descobrir onde é que ligava Eu descobri que liga bem aqui Você aperta Aí ela acende as luzes Vendo ela pela lateral aqui Pelo escuro a gente vê bem mais Mas enfim Aí vai acendendo várias luzes em vários pontos Inclusive os cristais Aqui a gente pode ver os cristais bem acesos Quando a gente vai apertando o gatilho Os cristais vão recolhendo Aí vai emitindo o som O recarregar é nesse botãozinho bem aqui E ela também dá um tiro concentrado Apertar e segurar Sai tudo de uma vez Recarregando e novamente Isso aqui cara Você sendo ou não Fã de Halo Independente Se você acompanhou a saga Halo Se você jogou Se o que você sabe de Halo Você só viu Nos vídeos da saga que o tio fez Ou se você é inscrito novo no canal E não teve tempo ainda De ir assistindo os vídeos mais antigos Depois você vai tirar um tempo pra assistir Mas independente cara Isso aqui Acho que É massa demais É muito Protegendo a minha virgindade Eu sei Mas é muito massa Não tem como A precisão O realismo da arma É muito animal E sabe que Esse tipo de réplica de arma Não tem só pra Halo Vários jogos tem réplicas de armas Principalmente jogos que envolvem Ficção científica Halo Mass Effect Gears of War Vários jogos tem réplicas de armas Em tamanho real E são sempre muito 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 legais Bom jovens Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de avaliar Se você for comentar E se gostou e não tá no canal Se inscreve Me lembro a todos vocês Tudo de melhor sempre Muito obrigado por tudo Beleza então Valeu, falou e até Até mais